Festas e Eventos TV Um oferecimento de Claro é 3G, 3G é Claro Com atendimento especial para baixinhos, o salão de beleza Baby Hair entende que o cabelo é um elemento que define a pessoa à primeira vista Atende desde os pequeninos até os adultos Conheça um pouco mais do Baby Hair Especializado em corte de cabelo infantil O Baby Hair é um salão pioneiro em Campo Grande Com mais de 15 anos de tradição Possui um ambiente alegre e muito divertido Com brinquedos e livros infantis Afinal de contas, hoje em dia, ir ao salão de beleza Não é mais um programa exclusivamente para adolescentes, jovens e adultos O Baby Hair, um salão especializado em criança, infantil Eu acho que é um trabalho minucioso A gente tem que ter um certo cuidado Eu diria assim que não existe especialização para criança Mas eu acho que sai da gente O atender a criança O carinho, o cuidado, a psicologia diferenciada Um salão infantil, ele tem todo um aparato para criança O brinquedo, maneira descontraída De ele ser atendido, não como eu quero E sim como ele É necessário para cada caso O Baby Hair não faz a cabeça somente das crianças O Baby Hair sempre foi direcionado à criança Quando eu assumi, ele tinha essa diferença Que ele não atendia o adulto Só que eu acho assim Que a mãe, ela gostaria de ter um local Que ela seja atendida E muitas das vezes, ela não tem como deixar o filho Ou com a babá, ou mesmo na escolinha No horário que ela precisa E a gente tem a salinha para as crianças Então a mãe fica tranquila Porque a criança brinca Ela não quer ir embora A mãe pode ser atendida O papai, a avó, a vovô Todos, a família toda a gente atende Para as crianças, cortar o cabelo É a maior diversão É importante cortar o cabelo Para ficar bonito Pedir para a Bia fazer uma trança Por quê? Porque eu quero ficar com visão nova Faz nove anos que eu faço cabelo aqui na Bia Porque ela faz bem Faz um jeito bem bonito Os pais depositam total confiança Nas profissionais do salão Conheço a Bia já há muitos anos Então eu já frequentava o salão Então eu tive o Davi Então a gente comecei a trazer ele aqui Para cortar o cabelo com ela A gente já tem uma certa confiança Acredita nela, no potencial dela Então a gente confia e traz aqui O próximo também, né? Assim que nascer Quando for precisar cortar o cabelo A gente vai trazer também aqui na Bia Com certeza Bom, eu conheço o Baby Hair Já tem vários anos Comecei trazendo as minhas pequenas Primeiro a Carolina Que tem nove anos E depois a Júlia A gente já tem uma afinidade muito grande Somos amigas Então eu me sinto bem Aqui o salão é acolhedor Eu gosto muito daqui O gosto pela profissão Foi passado de mãe para filha Nada com uma influência, né? Porque filha de cabeleireiro Já nasce dentro do salão E como já ficava ali dentro Para aprender é um pulo Então, desde os meus 15 anos Eu estou aí colaborando E agora a gente mantém na área Bom, é bom lembrar Que o Baby Hair não atende só criança, né? Ele mexe com toda a área de cabelo adulto Além de corte, escova, hidratação Parte de química E também penteado, né? Cabelos para festa Nós também estamos oferecendo aqui no salão Baby Hair Fazendo a cabeça das crianças E dos adultos também Vamos brincar de... Vamos brincar de... Vamos brincar de... Festas e Eventos TV. Seu evento acontece aqui.